Obrigado. 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 9 Revenue minus expenses Kunt befocez فيها Kunt beقول return Kunt beقول discount Kunt beقول حاجات في expenses Mختلفة Kunt beقول Kaza revenue Ou la kunt begemع revenue Kolek Kata doi Ola Dei Estimulance English Ked Ama Elmasud Bicilmete Multiple Income Statement Dei Income Statement Btaعة Chapter 1 Btaعة Elmerchandising Ou sorry Btaعة Elmerchandising Comback Tyeb Yibaka Enta Kedah Loo Gid Sؤال 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 Home But The Sؤال 89 Btaعة 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 Bta impairment de 100$, eu vou apoiá-lo de 120$, ok? Ok, se eu quero fazer a multiple step income statement para a empresa de merchandising, eu quero escrever a base, e eu vou fazer o quão é a equipe com a equipe, a equipe com a equipe. Primeiro, a equipe é a equipe? A equipe é a equipe? A equipe é a equipe é a equipe. A equipe é a equipe é a equipe. A equipe é a equipe é a equipe. ... de 120$ A equipe é a equipe har perguntas? Do 18¢, oортinha, a equipe Cualidade de 200$ Eu acho que é uma ideia mais dos iria rooted aí não é livre nas as mequicar no bairros era importante vou pensar esta palha tem uma eigonces altas pois o importante é é uns teres um é isso que ele começou mais porque ele viu essa play no rade você consegue pensar em valeur ele vem ele os salários os dom Friday 持oco Item lugar renda maia teresa tudo isso todos fazem essa lasta odd Till his business τις normas inclusive então o que ele e administrativa expenses, por exemplo, que é 5 dólares, esse cara é como? 15. 15, 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 NET Operating Income Education Então, isso é o Income que era o trabalho, a trabalhadora dentro do mundo Tem uma coisa outra? Ah, tem uma coisa outra. Tem uma coisa? Tem uma coisa que se chama Other Revenue Tem uma coisa que se chama Other Expenses Quem é Other Revenue? Em Outback? Expenses Doulard, eu falo aqui, então, para o final, ele atlou no net. Income de la firma, onde é, por exemplo, eu vou colocar aqui, PLUS e aqui, pode colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, 10 e aqui, 3. Eu vou colocar aqui, 7, 22. Então, quem é o A? 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 Modelar via Modelar via Modelar via Modelar via Modelar via Modelar via rail Qualg Schule Operating Administración noodles Ai Homa Dai Homa Nusso Da Vieira not Saенного Wow значgliere Estimated N consider Cause of good Sol To help Growth Growth One ¿ why Tableau Product Administración ou administration, como se é que oaba, o độngamento e o 세요 o corpo inteiro expenses المقصود بيها كهربا ومية utility expenses مقصود بيها wages والسالري بتاعت الناس اللي شغالة جوه المحل مش جوه الإدارات تمام? وهتفهم دا دلوقتي يعني operating expenses تعرفها عندك في الشيط هي expenses المهمة to end the process of sales and purchase يعني أي expenses لها علاقة بالمحل بتاعك ومن غيرها ما فيش بيع ولا في شارع طيب administrative ده سؤال نظري بييجي إيه المقصود بالadministrative expenses administrative expenses المصاريف اللي أنا بتفعها للناس اللي شغالين إداريين يعني لو قال لك موظف HR موظف finance موظف marketing أو بلاش موظف marketing HR وfinance وأي حاجة تانية ده operating expenses ولا administrative expenses administrative administrative operating من البلدي مصاريف التشغيل الأصلية الشراء والبيع تماما يا دكتور بعد أنا أتعمل لي كيك مرتين أو ثلاثة أنا محدش فينا هنا بيعمل كيك كيك ليه يا جماعة اللي بيلعب يرى اللي إحنا عندنا متحان بكرة عشان أنا مش هقدر أطلق لو طلعت اسم اقول لي وانا عمله فيك المهم ماشا دكتور ممكن بس operating expenses دي تانية ماشي operating expenses expenses اللازمة to end the process of sales and depreciation زي salary wages للناس اللي شغالة جوه الفروع بتاعت الشركة إجارات الفروع بتاعت الشركة depreciation expenses بتاعت الحاجات اللي موجودة في الفروع طب administrative الحاجات الإدارية هو يقولك اللي هي administrative يعني مرتب المدير مدير الـ HR مدير الـ IT كل الناس دي ليها علاقة مع عمليات البيع والشراء ولا دول إداريين إداريين يبقى دي حولة administrative expenses تمام أطلع administrative expenses عشان يطلع لي net operating income والnet operating income ده هو الدخل الحقيقي للشركة اللي جاي من التجارة بتاعتها ممكن يزيد وممكن يقل عن طريق مين other revenue other expenses ودي نقطة مهمة جدا نركز معي أنا بحسابهم أه بحسابهم عشان جيب net income طبعا يعني لديت شعره كده بحسابه بردو يعني أه لديت شعره في administrative فوق بحسابه عادي طبعا operating والadministrative طلعت net operating income أزود عليه لو جايلي في السؤال given بيقول لي اللي الشركة دي الأمثلة يعني بتاعت other revenue الشركة عندها gain on sale the car gain on sale of land gain on sale of build يا ترى الشركة دي بتاعت الكرات وبتاعت التلاجات ولا تجارية رد علي تجارية 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 يا ترى تجارتها هي بيع الأراضي وبيع العكارات وبيع التلاجات لا يبقى دا بالنسبة لها other revenue تمام يعني other revenue الأمثلة بتاعته gain on sales other expenses الأمثلة بتاعته loss of sales طيب ايه تاني ممكن هنا يجي يقول لي اللي في حاجة اسمها interest revenue دي بالنسبة لي other revenue ممكن هنا يجي يقول لي اللي في حاجة اسمها interest expenses دي بالنسبة لي other expenses واضحة واضحة لا لا تماما ماشي 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 هيا الadministrative expenses بنعتبرها other expenses ولا لا لا الadministrative expenses وباسمها operating administrative يعني هي في الستيدي قبل ماوصل للnet operating دكتور هو ايه 22 دي ارقام انا اجيبها من دماغي 15 زائد 10 35 نقص 35 32 نكمل تاني ونكبر بقى القوانين بتاعتنا في اول حاجة ممكن يطلبها منك لو طلب الشكل البيزيك ده هو واضح وصريح بالنسبة لك تاني حاجة ممكن اعملها ازاي اعرف اجيب الnet sales القوانين دي تاخدها تكتبها في ورقة وترجع على الصبح الnet sales بجيب الnet sales منين من الات sales revenue اللي انا بيعته نقص sales return اللي الناس رجعته لي نقص sales discount حد عنده اعترضت في القانون ده طيب يبقى ازاي اجيب الnet sales بجيب ال sales revenue نقص sales return نقص sales discount بالترتيب اه بالترتيب ليه عشان ال sales discount ده لو هو مش من دهولك رقم جاهز هو بيبقى نسبة هو بيقولها لك بتضربها في الnet sales مين الnet sales هي sales نقص ال return واضحة واضحة ماشي ماشي طيب واضحة دكتور عايز اقول note النote في قصة given وانا بحس بالnet sales لو قل لي freight in لو قل لي freight out انا مليش اي علاقة بالرقامين اللي هيقولهم هنا sales او الnet sales not related بالfright in وnot related بالfright out هما الدولة related بمين قالك الفright اندي قدام كمان دقيقة هتزود ال purchasing cost والfright out دي تعتبر operating expenses واضحة الصورة تمام اتكلم في الموضوع التاني طب تعالى كده ايه النبال وزدان حطه على جنب يا دكتور وممكن اعطت sales discount دي تاني ايه قصة sales discount حاجة من الاثنين هيديك الرقم جاهز شكرا مرسي ما عنديش في مشكلة فهقول sales return ناقص سوري sales return ناقص discount عشان اجيبي net sales طيب حبي يرخم سنة مش هيديك الdiscount جاهز هيديك النسبة ويقولك نسبة الdiscount 2% طب هي نسبة الdiscount 2% من مين من sales ولا من net sales net sales يعني ايه بالبالة دي لو انت مش فاهم انا بيعت لحد حاجات بألف جنيه تاني يوم رجعلي حاجات ب600 يوم اما تديرو discount 2% هتديرو discount على الحاجات اللي كان مشتريها بألف ولا 400 الصافي 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 ال400 عشان كده انا برتبهم بعمل sales revenue not sales return not sales discount النوت التانية اللي قلتها عشان اسكيب الpoint ري لو جاب لك في given وانت بتحسب net sales freight in freight out الاثنين not related بالsales revenue وnot related بحزبة net sales هم اللي بيتفعل باير وهو بيشتري هتزود الprechasing cost هتنكريز الprechasing cost اما ال freight out دي بالنسبالك operating expenses اللي احنا لسه متكلمين عليها تحت هي وال administrative صعبة النوطة دي طبعا اعدي للنوطة اللي بعد طيب وده الموضوع التاني اللي عندي تعالى كده انطلعها بره لوحده ادي cost of good sold cost of good sold اقدر اجيبها بقانونين اتنين اول واحد اللي واضح قدامك من حضرتك تقدر تجيب لي رقم المية ده ازاي هتعمل ايه بالمية وعشرين والعشرين هتنقصهم ولا هتنقصهم ولا زودهم ولا بعض وده اللي حال تانين ايو يعني هتنقصهم يعني اول حاجة عندي اقدر اقول ان cost of good sold بتساوي النت سيلز ناقص gross profit صعبة ايه القانون التاني لل cost of good sold قالك بص cost of good sold هي عبارة عن الكلام ده كله انا كنت بشرحه في وقت الشرح دلوقتي احنا باللمة فراعي بس ان انا بجري عشان خاف على وقتك الكلام ده كنا بنشرحه بالتفصيل بس دلوقتي فيش وقتل ده انا بسخل لك دماغك بس cost of good sold هي عبارة عن الbeginning inventory اللي جاي لك من السنة اللي فاتت زي الcoast of good purchase ناقص الend inventory يبقى القانون التاني اللي هعرف اجيب بي cost of good sold هو الbeginning plus cost of good purchase ناقص الend اللي اتنين صعبين لا عندك طيب تعالا بقى نشوف اللي انا كتبته بالقلم لازرق ده ايه قصته يا طرى الcoast of good purchase ممكن يجيلي فيه سؤال لوحده اه cost of good purchase بتتحسب ازاي بالبلدي انا عايز احسد تكلفة البضاعة اللي انا اشتريتها يا طرى التكلفة هي هي يعني يعني مصطلح هو هو بيساوي مصطلح الcoast اكيد لا طبعا الcoast ده الفلوس اللي دفعت خرجت من جيبي في الشرع الحاجة بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هسيبها ضمن تكلفة هسيبها طب لو عملت purchasing return لو رجعت البضاعة قمتها عندي تقل ولا لأ اه تقل تقل طب لو خدت discount قمت الحاجة عندي تقل ولا لأ تقل تقل برضو طي تعال نكتب تعال نكتب القانون بتاعنا قالك cost of good purchase هي عبارة عن purchasing او purchases ناقص return طبعا المقصود بالreturn هنا هو purchasing return ناقص el purchasing discount دول كلهم وحطوهم كده اوه في كفة وقم يزود عليهم الفرايت in صعب القانون صعب القانون لا نصعب طي لو جاب لي في given fright out هستخدمها لا expenses ليه الفرايت out operating صعب الموضوع صعب الموضوع لا دكتور ناقص لقانون وبقى خلصت ال income statement ايه هو القانون ده القانون بتاع الكوست في جود available for sale اعيش هو الفرايت in ده اللي هو shipping point shipping point shipping point or a destination shipping point shipping point freight in هو shipping point freight out هو destination تمام طيب اخر حاجة ال cost of good available for sale اقدر اجيب ال cost of good available b اللي انا بجيب ال beginning اللي عندي زائد cost of good purchase تمام معايا معاك طيب القانون التاني اللي اقدر اجيب بال available اخد بالك يعني ال available ده هو الحتة اللي فوق دي يعني available لو شلت منه ال end اجيب ده عمر مفروغ منه طيب ايه القانون التاني ال cost of good available available ده البضاعة بتاعتك اللي في ايدك انا كان معايا بجي نجيب عشرة واشتريت بخمستاشر عندي قدرة ان انا بيع قد ايه عندي قدرة ان انا بيع بضاعة قد ايه 25 لو قلت لك اللي انا بقى ليند 12 يبقى انا sold كام 13 13 يعني القانون التاني ال cost of good available هو عبارة عن end inventory زائد cost of good sold صعبة هو زائد بلس ينشوف منس لا هو منس لو بجيب cost of good sold يعني على جانب كده ال beginning plus purchase دولة يدوني available ال available ده اشيل منه ال end عشان اجيب sold 10 15 25 اتبقى 11 بيع 14 لو عايز اجيب 25 اجيب من كم طريقة 10 زائد 15 11 14 واضحة كده ال income statement بتاعت chapter 1 انتهت عايز اقول كام نوت ليهم علاقة بالbalance sheet و ال income statement او بالbalance sheet مين يعني لو انا بعمل قبل الbalance sheet لو انا بعمل trial balance زمان الترمي اللي فات كنت بتاخد اللي انت عندك two trial balance una adjusted وadjusted الاركام اللي بتظهر في ال unadjusted trial balance ال inventory بيبقى beginning ولا end beginning beginning عشان لسه ما عملتش adjusting اللي انهار عليكم طب في ال adjusted trial balance end ending طيب الbalance طبعا مش محتاج اقولك ان ال inventory دي اصلا current asset صح اه تمام ماشي في ال balance sheet بقى الاركام اللي بتطلع او ال amount بتاعت ال inventory اللي موجودة في ال balance sheet دي ال amount بتاعت ال beginning ولا ال end ال end عشان دي ال balance sheet اللي بعملها في اخر السنة صعبة اه تمام تمام هنا بس عشان ابقى خلصت الحتة دي ثواني كده دوكتور ممكن انحطة بتاعت ال balance sheet دي تاني تاني تلات معلومات اللي افترك اسم لهم قول ال balance sheet ده اخلاص ال balance sheet في حاجات فيها ممكن تنتحن فيها من inventory current assets ولا long term كلام ده كله انا عامله في bdf اقراهم دي صفحة مش تخسر حاجة تمام تمام طيب يبقى انا كده محتاج اقول التلات معلومات اللي هي كده لسه اتسر عليهم تاني انا عندي trial balance trial balance ده لو انا adjusted ال inventory اللي بتظهر فيه هي ال beginning لو adjusted ال inventory اللي بتظهر فيه هي ال end ال balance sheet ال inventory اللي بتظهر فيه هي ال end inventory وال inventory نفسها current assets سهلا المعلومة سهلا سهلا طيب عايز ابص على حاجة هنا القوانين اللي انا قلتها دي كلها انا مجمعها في الشيط هنا بس انا بقول لك عشان تحفظها اكتبها انت بايدك وبيقلام الوان ولون دنيتك كده وركز مع نفسك ايز اقول حاجة هنا اه فين الشيط ده دكتر جيبه من اين الشيط ده كل الشيطات دي انا رفعها في link drive على الجروبات هتلاقي هتلاقي الاعلان بيسألهم على حاجات الحاجات اللي انت جايبها بغرض الاستثمار يعني stock investment يعني اشتريت stocks او اشتريت bond for investment انت بتستثمر فاشتريت اسهم وساندات من البورس طيب مش في حد ممكن يستثمر في العقارات والاراضي ما حاجه بيرضع على اه ما اللي بيستثمر في الاراضي والعقارات الاستثمار بتاعه ده بيبقى بالنسبة له long term asset او fixed assets وقال investment in real estate investment in real estate يعني لو جاب لك land لو جاب لك equipment وقال لك اللي دي انا جايبها for investment فالحاجة دي مش هتتصنف اللي هي property plant and equipment دي هتتصنف اللي هي long term assets طيب property والplant والequipment land equipment less خد دالك accumulated depreciation accumulated depreciation ده كان contra assets كان بيقلل للassets اللي عندك fair 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 ماشي 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 الاسور غير مالموسة ايه زي البراءات الاختراع او copyright او الصمع ارك الاسور على جنب liability والowner equity liability بتاعتك نوعين يا current يا long term الفارق ما بينهم الوقت لو حاجة اقل من سنة تبقى current assets current liability لو حاجة اكبر من سنة انا عملته ده لو حاجة اصغر من سنة تبقى current assets لو حاجة اكبر من سنة تبقى long term liability ويه الowner equity ايه واع تنسى الowner equity انت عندك capital وrevenue expenses expenses withdrawing diamond credit تمام والcapital والrevenue اللي انا قلته ده برضو احنا ترينينا نعك مني لله expenses withdrawing diamond capital والrevenue diamond credit تمام وهنا عامل لك سؤال بجمع لك فيه كل الاكاونتات اللي موجودة وبقول لك كل واحد منه تستخدمه في any financial statement والclassification بتاعه ايه هو current ولا long term ولا short term تمام قد يرد علي ماشي ماشي ال classified balance sheet ال ratio اللي عليها هتقول لل ratio ما تشرحتش هقول لك فيه سؤال في الكتاب السؤال mcq بتاع الكتاب رقم 20 كان بيسألك في ratio معنى الاسئلة بتاعت الكتاب نزلت في الاسئلة اللي حلها معيد والسؤال ده الحل اللي انت ممكن تسائل فيه تمام ايه ريشو ايه ايه ريشو ده ريشو يعني ريت تمام في الاول عندي هنا ريت محتاج اتكلم فيه وهو اسمه gross profit ريشي احنا كنا بنجيب gross profit ازاي محتاج ريشو ريشو Revenue minus the cost of good sold Então, 120 menos 100, então ele é 20 de jane O que é que o cara desse cara é 20 de jane, cada vez que ele é 20 de jane, cada vez que ele é 20 de jane 120 Ou seja, ele é 1 de jane, que ele é 20 de jane 120 de jane Se você quiser fazer algo que se chama Gross Profit Rate ou Gross Profit Ratio Você vai fazer 20 de jane em kão? 120 Você vai fazer Gross Profit em kão? São Zane? Sim, está claro Então, você vai fazer algo assim, você vai fazer uma pergunta Se você vai fazer o seu dinheiro, você vai fazer o seu dinheiro Mãe, você vai fazer o seu dinheiro? Se eu fizer um dinheiro em 100 jane E você vai fazer o seu dinheiro em kão? A Gross Profit Ratio de 30% Você conhece o custo do good sold? Eu vou multiplicar. Olha, meu amigo, a primeira coisa, eu estou com a gross profit ratio. Eu vou fazer a gross profit como? Eu vou fazer a gross profit ratio 30%? Eu vou fazer a revenue. Eu vou fazer a gross profit 30%? Eu vou fazer a 30% da gross profit ratio? Para o sales. Eu vou fazer a gross profitirmário em 30%? Eu posso dizer que a gross profit é 30%. 60% de Socorro a ... 70 jane, certo? Saber? Cara, eu vou tivê Th erst. O gross profit ratio não é oредo cláss Sol. Você pivê homo. Quer dizer, eu acho que é 100% Eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Quer dizer, se eu fiz 1 Minus gross profit Ele vai dar para quem? Cost of good sold Quer dizer, 1 30% Ele vai dar 70% Ele vai dar Ele vai dar para o sale Ele vai dar 100 jene Ele vai dar 70$ Ele vai dar 70$ Ficou o que é? Doutor, o que é a última? O que é isso? Não tem alguma coisa Toda a faixa de toda Growth profit ratio eu vou fazer como? Growth profit Para net sales Ele vai dar 30% Ok E eu vou dar para o sale Você sabe que é cost of good sold? Eu não sei faham 1 minus growth profit Ele vai dar 1 1 é constant 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 Ok Outro Ability Assets, Ability é a díون que você tem. É difícil você? Eu vou te falar outra coisa. O que? O ratio do tempo, para que não entende. O que ele não entende. Não, o que não entende. Eu não entendi. Eu estou até lá. Então, eu não entendi. Eu não entendi. Eu estou a fazer a current ratio. Eu não entendi. Eu vou começar pelo cadinho. A debt to assets é a debt to assets? Debt é a liability. Assets é a assets. Debt to assets é a liability. Debt to assets é a liability. É difícil? Sim. É difícil? Ok. Debt to equity é a lei de quem? É a liability a lei de mim mesmo. Quê? O que você já tinha antes de perguntar sobre o current ratio e o working capital. O que é o working capital? esse傾 Agrocopo étecutado que o suficientes que ocoram na lua eu vou까요 is emerges adicionar, já fiz a nesse caso, reва 8 que você quer dar com o investimento? Como você está é tudo isso, tudo isso não ? Se você perguntou sobre uma coisa que você conhece o working capital, ou seja, no arrabe é o rosto de dinheiro. Ou seja, no Brasil é o current capital. Então, você vai usar o assets ou o current assets? Current assets. Você vai usar o liability ou current liability? Current liability. Então, eu vou fazer current assets naoes current liability. Esse é o working capital. Esse é o sؤال no RQ20 na skube da minha tiaja. Ok. Outra coisa, o current ratio, sim. Pode ser um outro? Para fazer isso, para que você não tenha acolhado? O working capital, o que é o que é o current capital. Então, a palavra é o current capital. Em primeiro, eu acho que eu vou fazer o capital, como é o termo que foi? Assets, não é? Assets, não é? É o que é? Não, sim. Agora, eu quero o current capital. Então, eu vou colocar o current assets, ou o current liability. Tem uma questão? Ok. Eu quero achar uma coisa que eu chamo current ratio. Quem é o current ratio? Para que eu fiz o current assets, ou o current liability? Ok. O que é o current ratio? O current ratio é o current assets, ou o current liability. Ele affilfeТ ao Provinho que você prestou mais umaurtack. O que é o que é o current tour? Do que você possui que o current利able naquila de um setor vai. 好? Aqui eu digo que o current assets ba22 mil. Eu digo que o current assets ba23 mil. developers ba4 mil. 本当 disso? O que o que eu faço qual eu vou dar a dfile naquiva do catorade caso que eu falei que o 40 mil. A 4 é oitole a 8 Morados Os professores é o 4? Dr. Eu não ento O que o que o que é o Dê é o Líquidity? É Aê 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 pra fazer esse o ponto e baixar no summary ou periódico em acolha periódico e periódico é uma coisa que você diz isso a gente faz um falso que eu antes de você vou renovar em um exercício e o sales ok? faz tempo que eu preciso? eu vou.. eu vou operar em um exercício e o sales o sales o sales o sales eu vou operar em pre-betual e periódico e o sales eu vou operar em pre-betual e periódico Eu faço prechize Haber um sistema de prepetual Tive uma mudança Tem uma mudança que tem um Você precisa de uma mudança chamado inventory É um account chamado inventory Quando eu trabalhar Prepetual E eu vou fazer Seja que você precisa de um account inventory Tivei Se você tiver Enventory Poder Fantiasse o que eu dou? Se eu atizio 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 4 5 6 7 8 1 2 1 O Inventory é irei? Isso é walhecido para todos os H� Bearpiretual. Se eu fiz prechases c1 mil, o Inventory é maior de 1 mil. Cache ou account Babel, ou account Babel é maior Se eu fiz return 300, o Inventory é maior de 300. Se você afie cache, o Cache é maior de 2 mil. Ok? Ano? Temo Periodic System Eu vou trabalhar com a como accounting one Accounting one, mas eu vou achar algo Prechase, eu vou dizer algo que é o nome Então eu vou dizer, eu vou dizer, pra chases É o que é o fico para mim primeiro e o no periodic De outra pergunta, quando eu vou fazer return No periodic, eu vou utilizar an account O nome do que você faça o nome do com a que você fazê-lo. Eu fiz você que fez prechases return, certo? Sim, o que é o account? O que é o prechases return? Esse account vai ter crédito Esse account vai ter crédito Contra expenses É sério? É sério Vou começar a falar discount E o primeiro número de discount É algo que eu chamo de trade discount Quem é o trade discount? E o quantity discount E o quantity discount Discount que você vai utilizar o dinheiro Quando o dinheiro vai achar o dinheiro Que é o typically Vai achar o dinheiro É a $10 Já estou vendo como a carte de discount Para quem é emprimente? Existe o dinheiro É um dinheiro Ou para você que é 10-0-0-0-0? Se inscreva no canal, não se inscreva no canal. pickup the invoice with a 금 indicated by the sale of 500 juros. ontem eu coloquei uma coisa de 500 juros. Eu necessitei uma coisa de 10% de desconto. Vai virar uma coisa de 500 ou 450 juros? 450 juros de 450 juros? Eu vou fizer 450 juros. Eu conquistava qualquer coisa de 1,5%? Se eu não precisava de 10% do que você possuiение de 100%? 90. 90. 90. 450. Não se relaciona com o que você achou. Você achou o que você achou. Você achou o que você achou. Você achou? Não. Vamos falar sobre Freud Cost. Doutor. Sim. E o precieze return and allowance Contra assets ou contra expenses? Contra expenses. Entra. Entra? Entra. 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 não vai adicionar o que eu vou fazer. Eu vou adicionar o que é um negócio. O outro de um chamado gross method, ou o chamado cash discount, já está em um pouco. Doutor. 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 Contra revenue. Contra revenue, Sales return, Sales discount. Transportation. Cost. Contra сложно, Faengo cert define e o fard out. No Lawrence submission Eroco vai adicionar. Decisiôme dirоб Bitte. Defter soar de Planeau. Direito que sa costumbre de Planeau. Fie de 1 Hoa. Stabilidade costumbre de Planeau. Alla daport in, As olmaz a mo caso. As fast as a costumbre de Planeau. QuGeneral mandeus corpusunIA. Quais dar três três ativos de Planeau Ou você tem noção? Simples Você quer me dar dinheiro para você? Eu Eu Você 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 tem noção aqui? Você tem noção aqui? Você tem noção em noção do curso em noção? Você tem noção? Eu ou você? Eu Você tem noção aqui? Você tem noção do curso ou do buy-er? Buy-er Buy-er Então, a shipment point é a freight in Quem é o que é a freight in? Buy-er ou seller? Buy-er Buy-er Então, a outra coisa que eu chamo é destination Se você tivesse uma mensagem, eu falei que eu vou dar um curso para você. Quem é o que você tem noção? Você ou você? Sealer Sealer Então, a freight out é Destination S �iществ vivamente é que ela faz o que você tem noção? Se Soler Se soler Load ou Price Cuero Se soler Aí você cede algo assim? Não Entry Não Entry No Exilo Se soler Se soler Simples Será que você tem� algo assim? No Entry Não Entry Agora tem 25 goeI, que você opera no final do que? Agora você trabalha para o salear ou você trabalha para o puer, que vai ser o propósito. Agora você trabalha para o puer, que é o puer que vai gastar. E o puer que você trabalha para o puer? A puer que você trabalha para o puer. Sim, a puer que você trabalha em baixo e o puer que você trabalha em Спасибо disso. Então você tem que usar o Inventry, o Inventry vai ter mais e o Cache vai ter. Ok, se eu trabalhar o Periodic, não, o Periodic, eu vou fazer algo como o Accounting 1, então eu vou dizer o que é o Froid N. É difícil? É difícil? É difícil? Ok, se eu trabalhar, eu vou fazer algo ou o Entry? Entry. Entry, se eu endirei, se eu colocar as positivo? Outro. Se eu chegar, eu vou fazer algo assim? Entry. Entry Euenmento, falando de você? Estou realize que. Então eu l everywhere, tenho Mikóra, opiniiõe agora falando sobre o Hmm? Ah, eu sou depois? Assimis? Dentro de AlInspecola. realizamos como o dépendrimento, assimis disparate, então eu aprenderia com ele. Car mais catoraaaim, então eu faço o Olhos também. Hum? Não, sim, sim. O grosso method, metal discount O grosso method, qual a gente quer dizer que os acordos estão em苦ar Então eu quero fazer um acordo colagem O grosso method, eu faço um desconto, eu fico com o brilhoach, eu vou chamar com o boricão Eu desejo que vocês querem deixar o quão eles estão na e eu tenho conta E eu vou deixar o rené para mim, onde eu vou deixar o salão de belas, então eu vou deixar você ação de 10 novos dequeutora, o Dr. Hijo é a minha mas eu vou achar 2 novos dequeutora durante o 1 10 novos dequeutora, eu falo Rorte ao dia do 80 novos dequeutora, aati dequeutora, o 50 dovos dequeutora, eu falo Eu vou te dizer, se você tem um preço de 1,000 dólares Eu quero que eu tenho um preço de 1,000 dólares O preço de 1,000 dólares é o preço de 1,000 dólares? 1,000 dólares Para que eu tenha um preço de 1,000 dólares Eu tenho um preço de 1,000 dólares e 1,000 dólares É difícil? Não É difícil? Ok Eu disse que depois que você fez o return de 2,000 dólares Eu estou fazendo o que é o return? Eu o contrário de 2,000 dólares Eu estou pensando em um monte de 1,000 Anthony Você faz isso o Loop de 1,000 dólares Eu estou pensando em um cash female Eu estou fazendo o Lesson Eu preciso de 1,000 dólares Você está custando para emеняção? Você está custando para em uma quadra idade? Você está custando para melhores Está custando para melhor fazer 200 Você vai dar um 2% para 1000 ou para 800 jane? 800 Você vai dar de afilho 800 ou para 800? 800 E aí, é claro O que é isso? Você vai dar de afilho 800 jane? É isso que vai dar de afilho 200 É isso que vai dar de afilho 200 Ou para 800 jane? Ele vai dar de afilho 800 ou para 800 para R$16? jon purchase de 800 janeiro? 800 janeiro a santa saber é assim. 800 janeiro a extensa saber? 800 janeiro a extensa saber! 840 janeiro! Na o pré-cancê-tão de custo. Estou a discountacak! Estou em dar o crédito de crédito, certo? Acredito. Ok. Ok? Se você despejar o perdido? Se você despejar o perdido? Se você despejar o perdido? eles são os 800 janeiro. É isso aí? Sim. Então, vamos ver o que... Ah! 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 e o Inventory lhe hunchou com ele assentei. Por everything, ao avance da return, pei fazer Inventory. Se publicarérieur de 1000 Bit journaux na FIID ibi gerativo 1000 Ledger Crédit Account wurde 1000 вышinau ou recrutку 19 Returning��고 huge com a FIID irapistã ya até 16 account revel se assim. Masai sonar de $150. Isso se fica LH0015 de 150 e o cash hará quello de 150. Mas... Du de cerca de lá dentro. Na mesma hora é 0,004? 0,004 para aliança. 0,004 para aliança não. 0,004 para aliança. 0,004 para aliança. 0,004 para aliança 16 jeneiro. 0,004 para aliança 174,00 40 para aliança 16. É só isso. É só isso? Ou é o mesmo, o que é? A banheiro é o que é? A banheiro é o que é? O que é? A banheiro significa que é o que é? O que é? O que é? O que é? o que é isso que você pode fazer? Ok, eu vou fazer isso. É isso que você faz isso. Você faz isso que você achar, você faz isso. O que é isso que você faz isso que você faz isso. A coisa que faz isso que ele vai fazer isso. Eu não sei se ele. Para que você tenha 10% de trinta. Você vai fazer isso. Ok, ok. Ok, ok. Ainda não. o sales é para terminar chapter 1, vou fazer o adjusting e vou fazer o o periódico e o periodo de sales. A questão da lei é que o periodo de sistema funcionou como accounting 1. Accounting 1, se você não quer que você faça uma transação ou 2? Alô? 1. Accounting 1, eu vou fazer uma transação 1. Eu tenho um salário de 2000. Ok? Eu tenho um cash ou account recebido de 2000, e eu tenho um salário de 2000. Ok. Eu fiz um return de 500. Eu vou te dar de 500. Eu vou te dar de 500. 500. Sais return de 500. E o sales return de 500. E o cash é 500 ou account recebido de 500. É legal? Qualケー? Vira os aplicativos. eu vou te dar uma tellementjuções de 500. Eu ainda vou te dar para crer marijuana. Então, aproxado. Ele vai chargenar de 500. Venha arrumar de 500 menos, só é ser 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 semz news eục. Até melhor porque você tem botolk, o que você tem botolk. 1 sales e 1. Sais minerum de 500. O que você tem botolkilos a psychopath vão te dar para crer marijuana? Ou... Ele vou oopsar mesmo para crer vocêicar do risco abaixo. Amount, ele dizia que isso é 2000, o custo é como? 1600 Então eu faço o Adjustable Cost, ou seja, eu tenho o Cost of Good Sold, que é o Expenses Debit, e o Expenses é o Debit como você sabe, e o Credit Inventory, é difícil? Dr, eu não entendi o Transaction outro O que é o Cost of Good Sold ou Inventory Não é agora que eu faço o Adjusting Entry É Agora eu estou a fazer o Bidado que você achou, é o Bidado que você achou? Não, é o Bidado que você achou outro Então é o Estil Assets ou é o Estou em Passes? Não, é o Estou em Passes? O Expenses é o que é? Cost of Good Sold É o Debit ou Credit? É o Debit Ok, o Bidado como é ou é o Alt? Alt É o Inventory, é o Inventory ou é o Z? Estou em Passes ou é o Inventor que você achou o cair, é o Enventor que você achou o Z? Não é que eu achou o Signor de Chega o Riturn e eu soube o proporcionista money de Riturn 500 ou 1 coisa do cost 2400 2 1. Eu faço a Riturn Sales, mas devido ao Riturn, como a Riturna de Reliance e como o Riturn, como o Riturn, que é em 2 dos E eu falo o caixa, vamos lá para o fazê-lo a Riturn, mas eu faço Riturn adjusting E eu faço a Riturn Adjust, mas eu fiz o Riturn Adjust A местura que eu já puigava, ele me deu. A quem eu fui para o renda, ele foi para a ver que eu ia fazer. O que ele foi para o custo de R$? Bviou? E aí. Ok? O final é o sobre o desconto de salão, o desconto de salão de salão sobre o prebicolade. É o período pelo anixe. É o seguinte, o que fez no preço. Eu vou ligar em baixo, e vou ligar em baixo. E valeu de desconto de 2%. O cara que você pode me achar de quantos? 16. Um. Um. De fato. De fato. Um. Ok? Reggalei as coisas como? 500 Então ele vai achar para mim? 1500 Então ele vai achar um desconto para 1500 Ele vai achar 2% de 1005 Ele vai achar desconto de 30 jane E ele vai achar desconto de 30 jane E ele vai achar de 9,1 jane Vai achar de 10 dias 9,5 jane E eu vou achar desconto de 9,1 jane Vou achar de 10,5 jane 1400 Ele vai achar de 30 jane Ele vai achar de 10,5 Ele vai achar de 10,5 Ele vai achar de 10,5 E 30% Ou seja o período? Então, quando ele falou Ele vai achar 10 Ele vai achar de 10 Ah, 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 ah Ok? Ok? E conforme 13 Ele vai achar desconto Associação Então ela vai achar desconto de 30 E agora eu vou achar desconto de renda Eu vou fazer apenas uma coisa para... A transaction do discount é uma transaction para ajustar. Eu tenho um alimento. Essa é uma coisa que acontece com o cashier, não com o cashier no cashier. Ok. Você tem um problema. Você tem um problema. Você tem um problema de 3%? Você tem um problema de como você tem? Como ele disse que tinha 10,000 Ele disse que tinha 1,000 3,000 E como ele disse... São como ele vai fazer? Vocês sabem como é 10,000? São 10,000 São 11,000 São 11,000 São 10,000 São 11,000 São 11,000 Não, não tem Não tem É assim que eu vou pegar 10,000 Ela vai fazer com ela Em 1,000 E em 1,000 E em 1,000 É bom Se entra em 1,000 Eu vou pegar altamente Em 1,000 Em 1,000 Eu acho que é isso Amor, você pode fazer com você? Você vai fazer com você? Você vai fazer com você? Ou é 700 janeiro? É o seguinte? Ele vai fazer com você? Ele vai fazer com você 1000, e você vai fazer com você? Mas você vai fazer com você 700 ou 1000? 700 Seja 300 Seja 300 Você vai fazer com você 300 janeiro Você vai fazer com você 21 janeiro? Você vai fazer com você 721? Ou 721? 721? 721? Você estava fazendo com você? Eu acho que eu quero saber como eu vou fazer com você 21 3% por 700 Ok 3% por 100 Por 700 janeiro? Ou 700? Ele vai fazer com você 20 janeiro? Ok. Ok. Obrigado. Doutor Mali. Doutor. 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 Está no finalizando o que eu fiz. Aqui e eu sou a buyer. Aqui e eu sou a seller. Me escrevi em cima. Com a respeito do que todo o que você vai fazer? Ou é que você vai achar? Se você vai achar essa transmissão. Se você vai achar isso. Você vai achar essa transmissão. Você vai achar que você vai achar? Dentro de onde eu pei, certo? É. É verdade. Descounts no periodical system sempre é de volta em casa. Quer dizer, se o cash é o debit, você quer ou se você quer fazer dinheiro? Se o cash é o debit, é claro que eu não vou fazer dinheiro? Você quer que você seja em casa ou você quer? Você quer que eu pegue? Se o sales discount é o debit. Se você quer que o discount seja em casa. O cash é que você quer que? Se você gostar de um valor? Se você gostar de um valor. O que é o valor? O valor? Eu vou achar ou vou achar? Eu vou achar dinheiro. Eu vou achar dinheiro. Eu vou achar dinheiro. Ok. Estou mais? Não, eu vou achar. Quando eu gostei de falar que você gostou de um valor. Você tem 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 um valor. 100. 100. 150. 150. Eu quero fazer Adjusting. Eu vou achar um valor. Eu pensei um pouco. Você tem um valor. Ou end? End. 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 Então, esse valor vai se movimentar para o ano. Eu preciso fazer a close ou record? Record. Record. Cost of good sold. Não é expenses? Não. Eu vou achar um valor que você está em ks. Jnude you can plan Felicity Soil. C qq booth. Eu vou achar ruín. Eu preciso mesmo saber no scar. Certamente je acho que não eraMichi a paixão. Eu preciso de�� progressive. Dê-da-da-da-da. Que eu Gedanken de Renee? Eu preciso fazer você ir westerns de novo? Estou ouvir o 승用 de gkênya? En dê-da-da-da. É claro. En di rewarded que você achar dinheiro para o ano... Eu vou achar melhorização de uma semana que você estáAnапra medical aster. Eu já me transformei para o end. Você pode fazer uma semana ou fazer uma semana? Close. Eu preciso fazer o close para o número e o número. E eu preciso fazer o recording para o número. Agora eu vou fazer o que é o beginning? O beginning era o que era o debit ou o credit? Debit. Eu preciso fazer o debit. Você pode fazer o closing? Credit. Credit. Você pode fazer o prechasing? Foi o debit ou credit? Debit também. Debit também. Você pode fazer o closing? Credit. Certo. Então eu tenho aqui no credit. Inventory. Inventory. E? Preciases. 200. Ok. Eu quero fazer o segredo. É o end inventory. Mas eu quero segredo. É o debit ou credit? Debit. 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 Reb. enоваo. né? É. um 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 eu vou fazer o assim Ok, eu quero fazer a clôsing Não vou fazer a clôsing com a account que você vai fazer A account que você vai fazer Ok, e aí a coisa que você vai fazer A income summary e você vai fazer A revenue ou a expenses? A revenue Vou fazer a clôsing A sales revenue ou a income summary É difícil? Não é mais fácil Ok, é? Não é mais fácil Não é mais fácil Não é mais fácil O que é a coisa que você vai fazer? Não é a taxa? Não é a taxa? Se você tem alguma coisa contra a revenue Você vai fazer a taxa? Não a taxa? É a taxa? Você vai fazer a taxa? Eu vou fazer a taxa? Eu vou fazer a taxa Eu vou fazer a taxa Com a taxa que você vai fazer Com a taxa 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 Se você achar que o Purchase Riturno é uma alaunce, não é? Não é? Você vai ficar com o Income Summary? É, você vai ficar com o Reveni ou o que? Eu acho que o Purchase Riturno e o Purchase Discount vai ficar com o Income Summary e o Debit e o Income Summary Crédit. Vai ficar com o Reveni? Sim, 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 Reveni. Ok? Você vai ficar com o Reveni? M Cescara You can. Uma coisa que você tem que que eu precisamos ate, não precisamos tomar Berquínille. Após vamos nos cuidar mesmas. E? É melhor A melhor Esse o dois É uma coisa mais fácil Se você não está pegando o dedo Estou só Eu tenho um problema Se perguntar É? Prec Prec É? Prec 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 É claro, de certeza. É claro? Então, vou pegar ele de mim. Vou dar para ele de mim. de novo, vamos nos pegamos em 2 ou vamos nos pegar o primeiro? Na, vamos nos pegar o primeiro. Vamos nos pegar a questão de o primeiro? Vamos nos pegar o primeiro. Eu vou pegar a questão de estar em 2, vamos nos pegar tudo para o último. . É bom, eu estou chegando. Eu estou vendo isso aqui. Eu vou fazer isso. Não é meu jeito em 10 minutos. Está em 2 segundos. Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. 150. Você vai fazer 150? Não, não é que todos eles estão fazendo. Está bem. Isso é uma coisa, você vai fazer isso, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso antes da informação. Então eu vou fazer isso Para o tempo Só para o tempo 159 dólares no WhatsApp, professor? Sim, no WhatsApp É legal Bem, é uma empresa que diz A earn net income by buying and selling merchandise Can buy products from manufacture and sell to retailer Eu vou comprar uma empresa Quarta a linha é uma empresa É uma empresa A merchandising company A earn net income by buying and selling merchandise É legal Receive fees only in exchange for service É a empresa que você quer ver? Gost of good sold? Quanto? É o seguinte, se eu falo que é uma outra term para o mercado de salão Não, não é o seguinte, se eu falo que é termo que é o custo de comprar e preparar o mercado de salão Então se eu falo com o custo de good sold, eu vou dar o beginning Plus o custo de good purchase O custo de good purchase é o custo de preparar e vooing, essa é a resposta Essa é a resposta também é a resposta. 4. A company had sales 695 E o custo de good sold 278. Você sabe qual é o gross profit? Minus 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 O gross profit, se você achou o operativo de operativo, você dá o net income. Você não pode? Você não pode. Você não pode. O que é a pergunta? Sim. Claro. A merchandising inventory. A demanda. Is reported on balance sheet as current assets. Certo. Você disse, refer to product company owned and intended to sale. É a demanda que a empresa tem alquilhante e não tem a compra. Certo. Certo. O que é a pergunta? O que é a pergunta? O que é a pergunta? O operating cycle of merchandising company. Mas o Dr. Haudi, o que é a pergunta sobre esse? C é errado. Quem é errado? Não consegui, eu não combinou. Eu encontrei a duas élites e eu não consegui. Eu não consegui, mas não é errado. C? Ah. O service company, obviamente? Ela é nada. Ela é parazena. Ação? A empresa de atosal, você tem uma empresa? Não. Ah, ela não, ok. 8. O operário cycle do merchandising company, você pode fazer com quem é o operário cycle do merchandising company? O merchandising company, você pode achar uma empresa, você coloca ela em um lugar, você pode achar ela, você pode achar ela. Você diz que beginning with purchase. End with collection. Sometime involve a account receível. Você acha que? Não, não. 9. Merchandising inventory. Inventory. Long term assets? Não. Current assets. Current assets. Current assets. 10. The operating cycle for merchandising that sell only for cash. A empresa que você tem que achar ela, ela tem que achar ela em conta receível? Não. Não, claro. Essa resposta é correta. Então, o que você disse? Perchase of merchandise to inventory to cash. Você achar ela em um lugar e você achar ela em um lugar e você achar ela. Isso é a resposta. Certo. Current period... Current period end inventory. End of inventory. End of inventory. End of inventory. Quem é esse ano novo? Beginning. Beginning. Beginning inventory. 12. Beginning inventory. Plus net cost of purchase. E? Não é isso, Dr. Sônia? É? 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 Tenatheira. Ateneira. Mas, o dinheiro. Apenas, o dinheiro. Apenas. Apenas. Apenas? Tiais. Tira-tá-xer, se tiveram 2% 2¹10, não é? 2¹10. Se tiveram 1? 10¹10. 14. O que é o trade discount? O que é o trade discount que ele me perguntou sobre um pouco, é o trade discount? Eu vou achar no preço ou eu vou achar no preço? Eu vou achar no preço. Eu vou achar no preço. Reduction in price, blue, the listed price. 15. Amount recorded for merchandising inventory. E eu vou achar no inventory. Inventory não é como eu trabalhar no inventory. Eu vou achar no inventory. Eu vou achar no purchase. Eu vou achar no discount. 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 É certo, foi com o cash-discount ou de cash-discount. É que... Não é bem. As outras vinhas, o cash-discount. Caix-credit por câncer em 2450, e atu a palavra inventory. É com isso que se四am adescent ou a transição da qual é? As trouxe. Acount Bâbel, ele. É. Eu adeus o cash-discount do meu dinheiro? tudo, ou dê-fá-t-e, é uma chatea? E aí eu vou fazer o quê? Descount. Descount. 17. Purchase 1800. E return 200. E dê-fá-t-e. Tem descount 2%? É que você pode compartilhar com a empresa? E a rada de 200, não, não. É que a rada de 200, não... Entender de 200. Tem desconto. É que ela é 1600. Ou é que é a 2%? A 2%. Ok. Tem desconto. Tem desconto. Tem desconto. Certo. Vamos ver. Aqui. Eu falei que o company purchased by 4000, eu tinha 4500. E a return by 275. É. Eu vou dar um pouco em 98. E não dá um pouco em 92. Então, quando eu dar um pouco em 2? Quando eu dar um pouco em 2? Eu posso dar um pouco em 2 para dar um pouco em 0. Depois de dar um pouco em 2 para dar um pouco em 1.600. Eu vou dar um pouco em 1.600. É. Ele não precisa de cash? É. Ele não precisa de cash em 2% ou 98%? 98%. É um problema. É um problema? Não. 18. Ele precisa de 4,000. Ele precisa de 3,50. Ele precisa de 2,75% de 2%. Você pode dizer que você precisa de cash em 2%? Ele precisa de cash em 2%? Ele precisa de cinco reais? Uóu Why? Cê Cê O que é o que é o que é o que é o que é? Então 3,625. Não, não é mais um pouquinho mais. Não, eu não acho que eu tenho 4,000 e eu tenho 75. Eu acho que eu tenho que fazer algo que eu tenho. 3,625. 3,725. 3,725. Eu acho que eu não vou fazer um cara, eu vou fazer um cara de 2%. em 4,000 janeiro? Ou em 3,925 janeiro? 3,925 janeiro. E qual é? 350 janeiro. Tudo isso na calculadora, é 4,050 janeiro. É difícil? Merchandising company most account for. Merchandising company. É que você faz uma conta no sale, certo ou errado? Certo. Ou discount. É tudo certo. É. Sails return. Sails return. Sails return. Sails return. Sails return. Sails return. Refer to merchandise. The customer return to sale. After the sales. Reggaste algo. Ou الراجل. Reggaste algo. Ou الراجل. Isso significa refer to reduction. In selling price. Of merchandise sold to customer. Você fez algo sobre algo que ele fez. É isso? Discount. Discount. Ou? Allowns. Ou allowance. Ok? Ok. 22. Sails return and allowance. Cells return and allowance are recorded in separate contra revenue. Você disse que o sales return é o contra revenue? É isso ou é isso? É isso? Are rarely disclosed in financial statement. Debit to sales. Debit to sales. Debit to sales. Debit to sales return and allowance. Credit to account receivable. Debit to sales return and allowance the bunu. Debit to sales return and allowance itself. Debit to sales return and allowance. nulls you received your credit account receivable. B. Ou получить that customer it is rechained. The customers return and mailing for an allowance. 4 Sales ou Sales Discount? Sales Anassi Discount? 22 40% Não é isso aí, não é isso aí, não é isso aí. 25, Herbal Company had sales 135, e tem desconto de 2000 e return de 320. Você pode dizer que o net sales é como? Hacemos sales, return, e não é isso? Sim. Desconto. 129, 500. Não, não é. Você perguntou o que o net sales está ligado, certo? Sim. Sim. Sim, sim. Aí você vai fazer uma pergunta sobre esse assunto? 2. O que é? O que é? O que é? Foi em conta de 10,000. O que é? É. É. O que é? Eu vou fazer uma pergunta financeira. Eu vou fazer essa pergunta. Eu vou fazer isso. É. O que é? É. 10,000. O que é? É. O que é? É. 10,000. É. E aí, a resposta é 2,5? D. C. 3. E aí, G. Ele fez 10,000 salões no account. Ele seguiu o termo de 2,10. Se a company usou o net method, o que é? 4. A company had salões 695. And the cost of goods sold in 2078. O gross profit de como? Eu coloco eles para o outro. Eu coloco eles para o outro. Essa questão é só que você está ligando em um dia. A company purchases 1800. A company purchased 1800. E achar que ele foi pagado em 1200? E achar que ele foi pagado em 1800. Ok? E achar que ele foi pagado em 200. E aí, nós estamos comendo esse pergunta. E é um desconto de 2%. Você sabe que ele foi pagado em 1800? 117. 117. 1,890. 10 mil. A company purchases perchesis B2000. Jumbo 4 ou 5 mil Eram a return B500. Eram a discount 1% Alexa amount Of cash paid. Eu acho queira Bq? Bq? Eram a return Bq? B500. Eu acho que o que tem A$1,5 mil. Eu acho que o que tem B0? 1%? B0. A$1,5 mil. Eu acho que o que tem Ou quem tem A$1,5 mil. A$1,99 mil. Para mim. É difícil? Sim. Sim. É 6. W company sold merchandise por 5.800. L company, 2 L company. Where is credit term? 2.10. É o baixa de cash ou non-credit? Non-credit. Non-credit. The cost of item 4.4.3. Use perpetual inventory system. L pay invoice 8. 8. 8. The journal entry اللي هتسجلها شركة W في October 8. هتاخد فلوس اللي ليها, صح? هي عملاتي باعتب كام? 5,000. لا. يبقى اللي أنا هاخده الaccount receable بتاعه 5.800. أنا هاخد الفلوس دي كاملة ولا نقص 2%? نقص 2%. يبقى الكashen اللي هيخش Gb. 5800 98% Cabe? Doutor, não faham. O que é o 4,000? O que é o que é? O que é o que é? Dei, o cost? Dei, eu vou usar quando eu vou fazer adjusting. Então, eu vou fazer a transaction de outra em sales. Vamos fazer a fazer como é? Vou fazer assim. E eu vou fazer e eu vou fazer acount receivable 5800 sales revenue 5800 transaction de outra cost of good sold 4000 inventory scare up na $4,000 v Ele não vai me perguntar sobre essa lila, ele vai me perguntar sobre a lila. Ok. Ok. 7. 1 October, a company sold merchandise in a mount 5800 to L. O que é? O cost of 4000. O que é que é o return? 500. And the cost of return 350. Eu não vou usar esse número, não vou usar esse número. Eu quero saber o que é 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 o que é. Você vai usar o que é? O que é o que é o que é o que é? 5800. O que é o que é? 500. 500. Você vai usar esse número? 5300. 5300. 5300. Você vai usar o que é? Não, não. Você vai usar o que é? 5300 ou 5300 a 2%? 5300 a 2%. Isso é assim. O que é? 8. O que é o que é o que é o que é? 543. Você vai usar o que é 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 o que é? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 543... O Konstantouาน em deciding sich da gastronomia terug. Alô? H verzando, take a minus algumas. E vou mostrar paraác dela 209. Ok, faz isso mais certo. Então eu vou fazer a net income. nueve para que fosse antes que a gente, ficou do我也 democrático por 7, 5, 2, cinquaksi 4, 3. Sober com a gross profit 209 Tem aqui o operador de expensos não é com o que eu falo O net income 17,530 Eu sei que o número é como é? Eu acho que é um número de 1,5 Com certeza É claro Ok 11 Expenses that support all over Expenses All over Operating of business And include expenses related to Accounting HR management Ou financial management Operating ou Administrative 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 12 12,530 Debit Sales return and allowance Credit account receivable Vou te dizer que é em 11 Non operating activity Non operating activity Other revenue Other expenses Ok 13 13 Você colocou de 12 ou é? É É É É É É É É É E a gente já tinha feito o que foi. A return. Ok. 13. A 2. A 2. A 3. A 4. A long with check to settlement. Mas é a chamada de cheque para que ele faça o que ele faça? É a chamada de cheque? 1.600. Ou 2%? É a chamada de 1.600. 1.600 e 98. Non nur. Outworld. Which point would not be classified as a compra? C! Code. The Consodus. Dec Indexち to Pay. The Consluence. It means contract count normals. C! O operando ciclo da empresa Isto é o tipo de trabalho Aqui é oi aqui oa O livro sobre o 부모 Nkyんな Olha a pergunta sobre o verão de taxa A传播 tem O trabalho tem O que tem Operando 30 O operating expense E o custo da boitão O custo da boitão O custo da boitão E o custo da boitão E o custo da boitão O custo da boitão O custo da boitão O custo da boitão Nude sales Minus the cost of good sold. 30,000. É? É o primeiro custo, é preciso que o net sales ou o sales? O net sales minus the cost of good sold ou o sales minus the cost of good sold? Se eu tenho sales return, eu vou trabalhar no net sales. Se eu não me dar returnais, eu vou pegar o net sales revenue. Sim, ok. Obrigado. Ok? Net Income ou Net Operating Income, eu vou pegar o gross profit do 30, porque eu vou pegar o 12,000. Operating Expenses, eu vou pegar o 18. Eu vou pegar o que o que tem a loss of sales of equipment em 2000. É o Revenue Expenses, ou é o Outer? Outer Expenses. Outer, eu vou pegar o que eu vou pegar o net income, eu vou pegar o 18,000 para o que eu vou pegar. É o Outer. É? É o Outer. O Loss? O Loss? Ok. Eu falei para você, eu vou pegar o que eu vou pegar. Ok? Ok? O 19, eu vou pegar o que eu vou pegar, tem o current assets de 50, tem o current assets de 50, tem o property plant e equipment de 150, tem o current liability de 30. Eu vou pegar o que você vai pegar o português de 70, tem o português de 50, tem o português. Com certeza. Muito bem? É com certeza? Do we pegar o português de 50, tem o português de 30? como? . . Obrigado a peça. e... O número 1 é tudo o que você nunca vai chegar no tempo. Inmageir, origem o preço menos N. Você tem que ter aqui o preço mais nenhum N. Você vai trabalhar no primeiro 2. O que é o do que é o salário? Reduce. É só bom? É tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Bem, eu digo que quando você segunda a peça... É tudo bem. É uma coisa que eu pedi para mim, cost of goods, available for sale. Então, o que você quer dizer? Minus cost of goods sold. O que você quer dizer? Plus, 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 sorry. Plus quem? End minus cost of goods sold. Eu quero dizer, eu quero dizer alguma coisa na cost of goods sold. É claro, afinal. Minus cost of goods sold, nós falamos que a cost of goods sold é a base de menor. Minus cost of goods sold, é a base de menor. Minus cost of goods sold, é a base de menor. Então, o que nós falamos com a cost of goods sold? Como fazemos mais? Falei, é um atal�? Nós fazemos menos, mais. Mas menos, mais? A sessão não dá um atalho. Não, eu falei isso que eu falava o errado. Eu falei de menos. Temal. Temal. Tá bom? Temal, então, devemos fazer o custo-fugout-seamos? Bem-vindo, é o custo-fugout-available? Bem-vindo mais custo-fugout-seamos ou bem-vindo mais custo-fugout-seamos? Quis-vindo mais custo-fugout-seamos? Não. O custo-fugout-available? O custo-fugout-available, é? Bem-vindo mais custo-fugout-seamos ou end plus sold. Ok? Aqui, eu preciso de 3 talidades de END. Então, eu não posso usar qualquer lei em END. Entendeu? Sim. Cost of Good Purchase. Medinei Begaining. Medinei Purchasing Discount. Medinei Purchasing Return. Medinei Friat In. Medinei Operating Expenses. Medinei Purchases. Vou dar Cost of Good Purchases agora. Com certeza. Com certeza. Of course, eu chamaria a Lvitos de Nèiptos de Existês. Eu chamaria a Lvitos deESTRO Cintos de Existrios. É? A Lvitos de Existria o Good Purchase? Não, sim. Eu chamaria a calleda Lvitos de Existria e das kickadlines adereus na Lvitos de Existria. Eu chamaria a Lvitos de Existria de Redean tira-reus na Lvitos de Existria? Bem, você chamaria a Lvitos de Existria da Álifos de Existria? Podem, eu vou achar passar o Lvitos de Existria. Logo, beggar Trade de Cheat�! Ok? Ok. A última coisa. Não é o... Você está com o... 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 Com a một? . . . . . . O que você está fazendo? Eu vou fazer uma coisa que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma coisa só para 5. Mas... Eu vou fazer uma coisa para a gente que não conhecia as pessoas que não conhecem. Você tem uma coisa que é uma coisa? 5, mas 5,5 para o mesmo. 5,5 para o mesmo. Ok, está tudo bem. Ok, está tudo bem. Tá tudo bem. O que você está fazendo a gente que está fazendo a gente que está fazendo? E depois a gente vai fazer 5,5. Não existe uma coisa que você aprende. Doutor 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 O que é que ele estava fazendo? Foi que ele estava fazendo o que foi? O que ele estava fazendo? Isso foi naquela A partir do que ele estava conseguindo A sua pergunta, o que ele estava conseguindo fazer a primeira coisa? Eu acho E aí O custo do good. O que é o custo do good sold? O custo do good sold? Ok? O custo do good sold? 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 Gaining plus precious minus the end. Certo? Certo. Certo, isso é esse que eu Нет? Ou a O end não hou aí? Sim. Ele fazia pano. Ify quem é de novo que está utilizando? O custo do good sold fair? O custo do good sold? Grosse profit. Com que? O que? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? como Purchases como Throw It In como Sorry, Naqs Discount Naqs Return El Given كلها عندك عندك el Beginning وعندك el Purchasing Discount اللي هتعمله Deduct عندك el Friat In اللي هتعمله Adding عندك el Purchases اللي هتعمله Adding وعندك el Return اللي هتعمله Deduct صعبة يبقى أنا أقول Purchases Naqs Discount Naqs Return زائد el Friat In زائد el Beginning عشان أجيب Cost of Good Cost of Good Purchased اللي هو ب 600 و 7000 آخر حاجة طالب منك ال End هو إيه القنون اللي هقدر أجيب منه ال End الكوستوف Good Available ماشي ممكن والله هي كوستوف Good Available بتساوي إيه ال End plus كوستوف و جود Sold يبقى أنا معايا ال Available ومعايا ال Sold هقدر أجيب منه ال End ال Available تلع ب 580 لأ تلع ب 607 ومعايا ال End مش معايا سمي X وال Cost of Good Sold أنا جايبه في الأول بكام استنى كده عشان أنا استنى بس هزا مسح بس كده نمسح 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 تمام ال Available تلعب معاك ب 607 يبقى ال End بكام هوادي لي ناحية تانية بال Negative سيطلع معايا ال End بتاعي ب 27 صعبة نعم سهلا حبيبي دكتور أيوة هوا ممكن حالات تقولينا زي Keywords كده ان الفرق ما بين Perpetual لبريودك Perpetual لازم استخدم Account Inventory انت قصدك حاجة تفهمني هو انا به هشتغل Perpetual لبريودك بالظبط لا هو هيقولك انت شغال Perpetual لبريودك ده رقم واحد او رقم اتنين يقولك اللي انت عندك Account Inventory يعني قالك اللي انت عندك Account Inventory يبقى انا كان شغال بتول قالك اللي انت شغال على Account اسمه Perchaisers يبقى انت كده شغال بريودك لا ممش شكرا اخ ببطور ما ظلم تحنح تبقى مسائل وكده مش حيبة فيها جات نظري كتير فه فيها سئلة وفي نظري يعني حلايا نظري اكيد 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 هم خلومت بيبقى سيلز لانا تيلز اي قانون انا بستخدم فيه سيلز انا قصدي فيه النيت سيلز والنيت سيلز ممكن تطلع السيلز بس لو ما فيش ريتورن ولو ما فيش دسكاون تمام مش شكرا شكرا حبيبي اذوق حبيبي حبيبي ممكن نبدأ باية دكتور ماشي بس باية بس بس ناس شكرا شكرا لا لسه ما ستلات ساعات دكتور حواك هتحل الامتحان الامتحان والله ان شاء الله مع بعض اه 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 الامتحان والله انا بعتقلكم من فترة والامتحان حلوله اه يعني الامتحان كان غير في العابة يعني ممكن لحد ما الناس تيجي نحل الامتحان فاهم نبقى اكساب نهو اول سؤال كان بيقول كوست of good available for sale is computing by adding او ايه الbeginning والبورشيس دو دكتور معارش ممكن تفر ممكن تفر ال screen تفتحت ناشا مش بان حاجة اعفر اه امر start يعني ال screen recording ال screen share اه 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 دكتور قالك في cost of good available for sale is computing by adding او ايه beginning plus cost of good purchase صعبة اتنين قالك the following information available for a b company طالب منك cost of good sold cost of good sold بيساو ايه الbeginning plus purchase minus return minus discount plus minus lending full given معاك في حاجة صعبة نافل تمانين income from operation will always result income from operation اللي هو operating income هو عبر عن ايه gross profit gross profit operating operating بالزبط عبر عن ايه gross profit exceed of operating expenses الزيادة اللي موجودة gross profit عن operating expenses استوالي لو 100 ده تاني معنش 100 لو تماني ده هو مشرف اه تماني ده انا هعمل equation بتاعت cost of good sold beginning plus purchase minus end بس انا مش مديني الpergust جاهز تمام اللي تحقيها بقى profit فوق الoperating expenses صعبة اصلا والباء كله وما ينفع ايوة ماشي برا عن موضوع الاستبعاد تسعة قال لك an account الاكاونت الاكاونت اللي use the inventory inventory system that is not used in periodic any account اللي بستخدمه في البربيتر ومش بستخدمه في البربيتر البربيتر افهم اي بتاع الترم اللي احنا فيد دلوقتي كانت عندك من اسبوع credit term offers credit term offer to customer by business for 3 على 10 ده معناه اي رفيد discount ادي دكتور ايوة 3 على 10 امكن انا باعيز اعمل وعايز اعمل ريكورد انا عملت ريكورد ولا قفت ريكورد شغال 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 يلا احنا فين احنا فين سؤال قال لك credit term 3 على 10 ده معناه ايه 3 في 100 صعب تلقى ان انت حنده كان صعب لأ كل الأسئلة بنفس الفكرة وبنفس المستوى احنا في الأمان يعني تمام ممكن بقى خش عطو يلا بي انتحانوا والله العظيم في فكرة في السؤال الله عطي فكرة ماما هيجوا يفتكروا الأفكار بقى علينا بكرة ها انت مرزق فاخر انت وريزق بقى يلا بينا يلا بينا احنا لأ احنا لأ شابتر 2 في مشاكل هدى عندنا مشاكل في شابتر 2 لا ممكن بس ما بتشراحي بتشعص سريعك ال ايه البتي كاش البتي كاش توقي بص باب بتي كاش سواي سواي ايه ده عارز ايه ده عارز ان اللي بيحصل في البنك حلو يعني من الآخر ده اللي هيزيد وده اللي هيقل وده اللي انت هتشتغل عليه في حاجتين ليم علاقة بالبنك وحاجة ليم علاقة وارباعة ليم علاقة بالليجر البنك ال اوتستاندينشيكس هتنقص على زود عند البنك هتنقص هتنقص طيب ودي بوستين ترانزيت هتزود هتزود شكرا السيرفز تشارج هتنقص 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 بوستين ترانزيت هتزود بس خد بالك انا هزود بالنت يعني ايه يعني لو في حاجة بألف ونص وفي فوايد خمسين وفي سيرفز سيفز خمستاشر اللي هيزيد عندي ألف وخمسمية خمسة وثلاثين هنقص هنقص حاجات البنكة هاخدها تاني معاش يا دكتور معاش تاني الشيك اللي تحصل بألف ونص في فوايد خمسين جنيه يبقى أنا مفودة أخد كام ألف وخمسمائة وخمسين ألف وخمسمائة وخمسين بس في سيرفز بخمستاشر يبقى للبنكة هتحولولي كام ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثين صعبة يعني بحطهم كلهم في ترانزاشن واحد آه بجمع وبصفي ما بينهم اللي بعمل له آده اللي بشيله بشيله تمام الأرور عملت لك أنا هنا اختراع إكواشن تكتبها عشان تحل لأي سؤال الشيك يا إما شيك إشود يا إما شيك رسيفد صح? الشيكات يا شيكات إشود يا شيكات رسيفد لو شيكات رسيفد ده معنى كده اللي الكاش عندي هزيد ولا إيه لك؟ هزيد طب لو كيشات لو شيكات إشود هزيد طيب فقلت لك أنا هعمل إكواشن هعمل في النص إكوال وعلى يمين الإكواشن هكتب البلانس الصح يعني الرقم اللي المفروض يتصرف بجد أو يتخذ بجد وشمال هكتب الأرور يعني الغلطة اللي المحاسب عملها زائد الريكونسايلشن التعديل يعني لو في شيك رسيفد بعشرة مية والمحاسب سجله بـ 11 ألف هكتب اليمين الصح اللي هو مفروض يزود عشرة مية شمال الغلط اللي هو زود 11 زائد X أعمل على الكالكوليات على الكالكوليات الفين دي X يطلع لي X بنيجاتب تسعمية يبقى أنا كده مفروض دي داكت قد إيه صعب القصة دي صعب القصة دي لا لا يا نتور أكاونت 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 يرسيف شيك بألف وعشرة مية سجل الشيك الرسيف اللي هو يبقى يسجله بوزتيف ولا نيجاتب المفروض هو الشيك رسيف يعني مفروض يسجله بوزتيف هو سجله إيه نيجاتب يبقى البالانس بتاعي بوزتيف عشرة مية والأرر اللي هو عمله نيجاتب 11 بلاس X يبقى فايند X بلونا هو دي ناحية التانية بالنيجاتب يبقى أنا هقاد 21 مية تطع دكتور هتك عمل ميوت دكتور هو في حد عمال يعمل ميوت لكله أصلا كلش هو داخل تعلف لو يبوز الميتن هلو طيب أول أما حاجة تحصل تاني زي كده عشان هو والله يوص هو في ناس أكيد من دايئة من اللي احنا عملنا النهاردة وفي نحنا اللي احنا عملنا النهاردة بالنسبة لهم كارسة يعني وبأكبر دليل إنه في 70 واحد خارجوا من الميتن إنت مدرك آه في ناس تابت وفي ناس قسلت بس في ناس تعمل لها كتير بعتولي فأنت أولا لما تلاقي حاجة غريبة بعتلي على الواتسات عشان صوت يتقطع مرة واحدة دكتور كيكات بقى وبتاع دكتور وفاهم وميوت وبتاعنا ومش عارف أنا غيرت اسمي أصلا أنا مش عارف مين اللي عمل كده بصوا الله إحنا بنعمل حاجة لنا وليكو وكده كده الريكورد هيتسجل وهينزل فإنه يخرج هجيلي الريكورد تاني عنده يعني فصبع الفل ماكيكة غيرت اسمي عشان لو حد من صحابي بيهزر معي أكيد مش حد من صحابك هيهزر معك في ريفيجن أو الميتر مبكرة ما معرفش أنا أصلا ما بيش حد من صحابي يقري برباريا ولا موجود لا أكيد مش برباريا هو مش برباريا يلا يبني أكرم إنه بيعمل كده ولك مثل ما أنا وعيد مثلا لو أنا حاجة زي سؤال الأول بقضي تسوامية بحط كرادة تسوامية كاش طب في الده بتحط إيه بحط إيرور يعني والله العزيم ما اسمعت أي حاجة هو أنا لو بحط بحط إيرور بحطه إزاي لو بعمله يعني لو بعمله إيه لو بحطه في بحطه كأكاون آه لو الرقم بتاع اكس تلعب البوستر يبقى حط الرقم ده في الليتجر في الديبت يعني هقولي ده بلس لو تلعب الماينس يبقى يقولي اللي هو الكريدت يعني هعمله دي داكتر من الليتجر ماشي أنا مثلا لو حط الكاش في الكريدت حط إيه في الديبت أنا دلوقتي مش بعمل ديبت و الكريدت أنا دلوقتي بعمل بانك ريكونسيليشن أنا بعدل مع البنك بعدل حسابي فاهم طيب حاجة تانية عايزة أقولها في البانك ريكونسيليشن الميموراندم هو إيه الميموراندم ده ماسج البنك اللي بيبعثها ماسج البنك اللي بيبعثها لك حسابك اللي في البنك بالنسبة للبنك أسس أو الليابيليتي يعني بيزيد ديبت أو لكريدت بيزيد ريديت و بيقل ديبت طيب اللي عندك أسس أو الليابيليتي أسس يعني بيزيد ديبت وتقل كريدت اللي عند البنك يشتغل معك أنت كريدت صعبة؟ لا تمعي تمعي عندي سؤال عايز أقوله راح فين عايز بس أحل السؤال ده سؤال عايز بس أحسابك وكريدت بميت ألف وعندها بفور ركنسيليشن وعندها ننسفشين فوند تلات تلاف ننسفشين فوند ليه عام بي اقللها باللجر خطها في اللجر و أقللها والألفين الإنتريست هزودها عندي باللجر ماشي والبنك سوفز تشرج أنا أقلل Desculpe, 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 desculpe. O que o fã é outstanding cheque? O que é o outstanding cheque? Não, eu fiz na banca. O que é? Eu fiz na banca. Eu fiz na banca. E o interest? Eu fiz na banca. E o deposit in transit? Eu fiz na banca. Onde é o deposit? O que é o deposit? O que é o deposit? Tem serviço de charge de 200. O que é o serviço de charge? Eu fiz na banca. É legal. E o deposit in transit? Eu fiz na banca. É legal. Eu falo que tem um acount de 1000 janeiro de 1000 janeiro de 100. É error. É legal. Eu fiz na banca. Eu vou fazer reconciliar a banca. Eu vou fazer 900 janeiro de 900. É difícil? Eu vou fazer 900 janeiro de 000 janeiro de 100. Não é é isso? Éewiss é algo. É a banca. Eu fiz 1000 janeiro de 1000. Eu vou fazer 100 janeiro de 100. Eu vou fazer 900 janeiro de 900 janeiro de 900 janeiro de 100. e o do ponto das Inni将 atero Porque ele não faz parte . E é difícil de trabalhar? Não, mas com Paleologiação da Baunck. Porque depois do descon philosophical, interrompido Randamento é classical de Ber�면ba Para?.. Sim Vai trabalhar em primeira un plans? I não sescionou no currency... A clickructure do Banca de Bandck tem 100. Multiplique em 2000,jufquantido 5. O queamento da kitchen desse banco imédbaro? 103. Os frequencies do ganh Blue Billions aburado automatic Decunda em equalce ? 103 Na hora da gente, eu acho que agora eu vou pegar o A C, eu vou pegar o A C Eu vou colocar o A C B? O que é a seguinte? O caso D É que é necessário ser X 131 mais 1000 mais 200 mais 900 E vou precisar o A C A C que é a A C que é A C do A C é bom? Sim A C É bom isso é o B C que é o A C acabou de todo o trabalho e a área de toda a tricção Quem é que você vai fazer? Não. Não. Não é uma coisa que você vai fazer uma transação sem o que você vai fazer. Ok? Na verdade, eu tenho transação que eu vou dizer... Ou o que é a ideia de que você vai fazer? A empresa que você vai fazer uma bolsa em banque. Quando você vai fazer uma bolsa, você vai fazer uma bolsa. Tem uma obra que não vai fazer uma bolsa. Por exemplo, eu tenho expensos por 15 janeiro, você vai dar um cheque? Alô? Não. Não. Eu faço o que? Eu faço um assaduco, nome do BTC. Eu vou fazer um que você está aqui no entanto, não sabe o que é o que é na vida. Eu vou dizer... 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 Eu falo Jão do seu trabalho E se você chegaria para você daria o dinheiro para você chegaria para você chegaria para você chegaria Então o BTC é um trabalho dentro do seu trabalho de 1000 dólares É o Nesse de Assets ou Ligibility ou Honor E-QT? Assets? Para dar um salão, o salão é 1000 jane, o que a gente vai acontecer? Eu sei lá, eu sei lá. Se eu quiser fazer um estabilidade de cash fund, eu falo que eu tenho que ter de cash debit e cash credit, é 1000 jane. É isso aí. Não. Se você quiser ter um salão, se você quiser ter um salão, você vai ter um salão de salão? Você vai dar um salão de salão de salão e você vai dar um salão de salão. Ele disse que eu vou gravar os gastos, disse que não, eu não vou gravar Ele fica em casa E quando eu vou gravar os gastos, eu vou gravar os gastos? Não Não Ele diz que ele vai falar que depois de um pouco, o cara tem o gasto de 850 dólares E ele vai com a casa de 150 Ele quer fazer a refund ou a replacement do gasto O que é o que é que é? 850 Não, eu vou fazer ação de 850 Eu quero fazer um agência de 150 Eu quero fazer um tookos, eu quero fazer um custo de balança Eu posso colocar um cão de 850 Então eu vou colocar um cão de 850 Então eu vou colocar um cão de 850 Aquinha de Kékspanece, você pode achar? Não Eu vou fazer um cão de Kékspanece e eu escorre em gitu Então eu vou fazer uma cão de 850, é fácil? Não Não Ok O que não é, ele é com o receita de 850, mas com a cash de 200 janeiro O que é isso? Ele é com a cash de 200 janeiro ou 150? 150 150 Ele é isso, ele tem um short ou um over? Over Over Ok, esse over, o que é isso, como o revenue ou o expenses? Revenue É isso, ele é o crédito ou o crédito? Crédito Crédito Primeiro, eu vou acelerar o expenses, o expenses de quanto? 850 850 Eu tenho cash de 100 janeiro ou 50? 50 50 50 Eu preciso de cash de 100 janeiro ou para acumular o sanduco 1000 janeiro? 150 950 O que vocês falam? O que vocês falam? 800 800 800 800 É, eu não sei, eu só tenho tempo. Eu já fiz com a mão de você? Certo. Você tem que comprar você com você? 100. Você precisa de um cash ad para conseguir um 1000 janeiro? 800. Certo. Você é um porquê? Com você com você com você? 850. Você já fez o super market com você 1000 janeiro. Você já fez coisa com 850 janeiro. Você fez isso com você com você com você com você com 20 janeiro. Você tem que short ou over? Over E o over como o revenue ou como o expenses? Como o revenue Obrigado, eu tenho um short e over credit Para que isso é over e como o revenue É difícil? Não Se você tem com você 850 expenses E com você tem 100 janeiro Você tem short ou over? Short Eu tenho com você 150 Eu tenho com você, eu tenho com você Eu tenho expenses de quantos? 850 850 Você tem que... Você tem que... Você tem que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Com a short, como o expenses de 50 E a outra coisa, eu tenho que cash de 900 janeiro É difícil? Não, certo Ok 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 1,550 Terminamos a final No mais Outra coisa To the t-cash Se quiserem Emberrecer Emberrecer Booty cash Booty cash 1200 Booty cash fund Can de quantos? Booty cash fund Can de quantos? Booty cash fund O mau fazer o Booty cash Booty cash Booty cash Booty cash Booty cash Cache em 200 e Cache em 200. Cache em 200. É isso aí? É isso aí? Não, é isso aí. É isso aí. Se você quer fazer um increase to... Oh, desculpe. Se você quer fazer um increase by 1200. Eu vou colocar 1200. Cache em 1000. Cache em 1200. Cache em 1200. Cache em 1200. Ok. Se você quer fazer decrease, você vai fazer essa transição ou vai acessá? Acessá. 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 Cache. Cache. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Se você quer fazer um increase, você quer fazer um decrease. Ah, eu vou te acessar. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí. É a última coisa que eu tenho aqui na primeira vez. Eu acho que você viu isso aí no site. É as coisas que você viu. As cache. As cache. As cache. As caches. As caches. As caches. As caches. As caches. As caches. Beber money, currency, coin Money order, يعني تحولات beredia بالنسبة لك cash Bank transfer بالنسبة لك cash Sheikahat بالنسبة لك cash او مش cash امتى الشikahat تبقى cash لو كانت checks بس امتى تبقى non cash لو كانت postulated checks يعني الشikahat مؤجلة للدفع تمام عندي حاجة اسمها Restrike the cash Restrike the cash يعني cash محفوظ عليه Restrike بالنسبة ل non cash اما unrestrike هو اللي بالنسبة ل cash اخر حاجة cash equivalent اللي هي معادلات cash حاجة اسمها money market treasury bill commercial paper bond account receivable او not receivable امتى اقول اللي هما cash لو كان less than 3 months امتى اقول اللي هما non cash لو كان more than 3 months صعبة الو لو ما قالش حاجة لو ما قالش حاجة اقول اللي هي non cash لو ما قالش حاجة اقول اللي هي non cash حل الو تمام تمام انا بس اللي بيستظرف لسه بيقفل مايك فهم مهم مهم بوستج stamp يعني طابع بريد بالنسبة لك cash ولا مش cash مش مش كاش طيب والoverdraft ده نوع من انواع الكروت بيتخذ على الوداع اللي هي اصلا مش كاش فهقول اللي هو برضو non cash صعبة هنحل بقى اسئلة الكتاب عشان انا محتاج ثانية دفتول والشك يبقى كاش ولا مش كاش الايه الشك الشك ممكن يبقى كاش وممكن يبقى non cash يبقى كاش لو كان شيك بس لو بوست ديت اتشك هقول لو مش كاش تمام شكرا تعاف تعالى بقى نحل اسئلة الكتاب واصيبك تنام بقى which group of item listed blue should be included in cash ممن اللي جاي كاش silver money silver coin boasted jistam boasted jistam بدا كاش نا promise renote دي لازم يقول لتالك شهور اكتر او اعال لو ما قالش لو ما قالش يبقى long مش كاش يبقى non cash money order boasted jist personal jist time deposit time deposit jistam يبقى بالنسبة اتنين consider عندك كاش لو فاتح قول لو فاتح حاجة دكتور يعني لو مشاير حاجة اعملها تاني معلش مشاير خرجوني هننفسي عارف مين بعمل كده والله يا دكتور انا دلوقتي خرجت يجي خمس ست مرات لحد مستقصدنا لو حد مستقصدنا حسا اكيد لو حد بيهزة يعني عارف ان الملاصح فيه بطن هزار مش كان لأول مرة تقصد حاجة ايه طب حضرتك ما تعرفش تقفل من عندك ان هو حضرتك بس اللي تسمح بالنس تدخل او تخرج انا قريدي عامل ده في الميتنج انا مستغرب او عامل ده ازاي لا هو عندنا ان احنا كلنا نقدر نعمل ايه حاجة فشان كده ممكن يكون هو يعني عارف ممكن تقريبا ممكن تقريبا الاتسابيليتي ممكن تقريبا الاتسابيليتي مفيش waiting options فين اصلا ميت انواع موفق O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 É isso mesmo. É isso mesmo? Cache ou não, cache? 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 Easy cache? Easy cache? Nothing short term paper two months Cash. Posterated cheques? Posterated cheques? Não, não é cash. Não, não é cash. Não, não é cash. 5. Qual a companhia tem cash em banco em 15? Restraindo cash em 4. Isso é cash? Sim. Banco overdraft em 2000. Não é cash em também. O cash em quanto? 15. O cash em 30? Não é cash? Cash. 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 Posterated cheques? Não, não é cash. 7 cash fund. Essa é a primeira coisa. Tem cash em 150 jene. Sorry, em 250 jene. Agora tem cash em 550 jene. Precisa de quanto? tow em 200 jene. 100. 100. 100. Pelo dizer que você tem que de 95. Tem que assim toda a vantagem? Tem que que é short ou de over? Short. Espera a vantagem qual você tem que escrever no crédito. Cash. Cash. Ok. If the month end statement show balance 36,000 jene. Bank 36,000 jene. Ok. Ok. porque têm 12 milhões de reais a partir de aniversária é isso que fazê-lo 36 milhões de reais 45 milhões e dinheiro em banco o R$500 o R$500 o R$500 o R$500 e dinheiro para 500 milhões você não é dinheiro a balance de baixo 36 milhões de reais a partir de aniversário R$500 mais 500, 28,500. É sério? Sim. Eu não sei saber como fazer o que é? Pode ser assim. Pode ser 7,2. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso e vou fazer isso porque o cara quer ser 7,2. Você está, meu filho. Eu acabei de fazer isso. Eu acabei de fazer isso. Eu falo para você que o banco tem o que é 36,000. Ok? Não. Eu acabei de fazer isso. Ele tem o que é 36,000. Ele tem o outstanding cheque. Ele tem o outstanding cheque. Ele tem o que é? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o banco. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer 7. adaptive? Eu falo para você que tem o value de cash fund de 250. Já at 75,00. Do que você está na hora? Eu não vai fazer isso ou é $150,00. Torei como trabalho? 100. Então Então, você tem que pagar o fluxo de ziazade? Não, não é? Você tem que pagar? Ou não? Quanto? R$5. Então, você tem que pagar R$95.50. Você tem que pagar R$150 ou R$155? R$155. Você tem que pagar agora? R$5.90. R$100. Você tem que pagar R$Short ou R$Uber? R$Short. R$5. R$5. Não, não. Eu não estou comendo. Não, não é só de falar. R$1.00. 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 Eu estou comiça R$250. R$250.00. Ok. Eu estou comiça R$150.00. R$1.00. R$1.00. Eu estou comiça R$150.00. R$95.00? Não. Eu estou comiça R$250.00. R$1.00.00. Eu estou comiça R$150.00.00. Ui, eu estou comiça R$95.00.00. R$95.00.00.00.00. Quer dizer, você é de 155? Não, você é o seu nome? Rana Rana, você está com você com você com você com isso? Eu estou com você com você com você, estava em 250 janeiro O cara me falou e disse que eu ia com ele 150 Eu acho que eu vou fazer o refund com a dê? 100 Não é Você tem que eu ter feito com a dê, Rana? 100 Bem, eu vou dizer que você está com você apenas por 95 reais. Então, tem 5 janeiro naqsa. É legal, é que é short ou over? Short. Debit ou credit? Debit. Obrigado. É difícil? Não. 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 Preparating bank reconciliation for months in April 2010. Você disse que a bank tem balance de 39,140. Não é suficiente. Reconciliation é o que você está fazendo? Debit. Deposit intransit. Vou colocar a bank statement. Eu vou colocar. Eu vou colocar a bank sheet. Eu vou colocar ela em banco. Debit. Deposit intransit eu vou colocar ela. Não. Eu vou colocar a bank something. Você pode colocar ela. Tem uma bank service charge. Tem uma bank service charge. Eu vou colocar a bank. Agora eu vou colocar a bank balance. Para trazer a bank cash, devemos pegar quem primeiro. A bank. Eu vou trazer isso e vou trazer isso para cinco , vou pegar por cinco e dois, ele vai chegar a 38,940. É difícil? Sim. 10. . 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 21,00 In addition If held O O Sama O O Sama O O Sama O Sama Correct balance of cash É o Ais Elector Eleitor É É É É É É É F De 21,00 In addition If held As a following item O Sama Received at 30 December Which was not included In the checkbook É De cheque O Sama Foi O Sama O Sama O Sama O Sama O que é o que é o que é? Eu acho que o banco não tinha sido mais fácil de fazer. Eu acho que eu tenho com você o que é? 21,2 mil mais... 250. E o que é o suficiente fund 900? O que é isso? Eu tenho com ele? Eu tenho com você. Eu tenho com você. Eu tenho com você. Eu tenho com ele. Eu tenho com ele. Eu tenho com ele. Eu tenho com ele. É difícil? Não, claro. É claro. Eu tenho um problema, mas ele não tem que ficaria em banco. Não, não é preciso da frente da eserção do banco. Ele me diz para� É que vocês precisam deixar o banco desse banco? E você colocar em quanto tempoapa para AWD? Tem que trazer o banco? Não, ele cobra o banco do banco do banco do banco. Se science também tem mais um exito. Para vocêMark, eu quero falar para ele. Não, elegusou se Luiz vou colocar o banco no banco com o banco. Então você pode fazer conta do banco? com o leitzer e com todo mundo? Digo que você tinha que ter um contato de fio o cheque boch no fio de 200 Seca de 450 e eu não tinha conseguido Ele se eleva o que você tinha que fazer? Já colocou o que você tem que fazer? E você pode fazer o que você faz? Não é o que você faz, mas ele está fazendo dentro de tudo de fato. Se você faz tudo de você, outro é muito bom para ele. E assim você vai ver que ele está fechando com isso. E aí, eu vou adicionar todos os dois, porque é isso que é o banco de reconciliação, porque é isso que a doutora falou, eu deixei ele. Sim, claro. 15. Cache account show balance 45 before reconciliação. Banque statement don't include deposit by 2300. Reconciliação como é? Para que eu não se inscreva no deposit, isso é? Isso é deposit in transit, eu vou fazer como é? Para que eu não se inscreva no banco. E? Eu vou fazer isso, mas eu vou falar no include. É o cara que eu não se inscreva no banco. Então eu quero fazer a reconciliação. Isso é erro, então. Isso é reconciliação, não é para você? Você diz que o cash account show balance de 45,000 para reconciliação. Então o banco state... O banco state temagat... O banco state temagat, não tinha que ter 200,000 de janeiro. Então eu vou fazer o banco, eu vou fazer o banco. Eu vou fazer o banco de 300. O banco state temagat, não é que ele vai fazer o banco de 940, você vai fazer o banco de 940, você vai fazer ele? Eu vou fazer o banco na minha área. E o banco de 320,00 de rendimento de suficiente. Eu vou fazer o banco de 940. Eu vou fazer o banco de 450 janeiro. O banco de 420,00 de janeiro? ou a dílali? Dílali. É? Receivable. Receivable. 450, você se acelteu em 540. O erro que você está aqui é 90. Tem. Reten sheik. Sheik, você está aqui? Contem, você me enxergueu? É? É, eu vou... Não, não. Dílteu 90. Dílteu 90. É, eu vou... Não, não é? Não, não é? É, eu vou... É, eu vou... É, eu vou... É, eu vou... Eu vou... Eu vou... 540 540 540 540 540 450 plus x x tá tê tê kê? 90 Zabt Qualcomm? Cê? Fáil tê com 79 jeneratine Recorded by 97 E fica feita Beiable Checkracing Beiable E fica feita 18 E fica a fazer quantos? Vou fazer o que é? Vou fazer o que é que é? O correcto balance é por que? A fazer o que é 18 Negative 97 O balance é errado Negative 97 Plus X Vou fazer o que é a linha de outra E vai dar o que é 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 Vou fazer o o que é que éijo Eu resolvi fazer o que é que é o que é que é que é que é que é que é gente tem a Unity Não, é só. É como eu não vou acelerar? Vou sair do dinheiro de você? Eu estou comendo o dinheiro para você. Estou comendo dinheiro para você? Estou comendo dinheiro para você. Estou comendo dinheiro para você. Isso é o dinheiro para você. Sim, eu estou comendo. Eu estou comendo que você está fazendo isso. Eu estou comendo dinheiro para você. Eu vou fazer o dinheiro para você. Ética de ver até você. Estou comendo dinheiro para você? Mirado em ter постоянado dinheiro para você. Eu acabei de criar dinheiro nação. Eu estou comendo dinheiro para você. EstouINGS para você. Estou comendo dinheiro para você. Enfichado. ater. Eu estava comendo dinheiro para vocêUT thatим, a câmbia? Aitinho. بالضبط. Jato, becai de aitinho في اللجر. بالضبط. صعب اجيب كده البالانس بتاع الكاش? دكتور معاش التو تونسين تري هندرد اللي فوق ملناش دعوة بيها في السؤال صح? آه من دي بتاعة البانك واحنا كل دا بنتكلم عن الكاش اللي عندنا في اللجر. حبيبي انا بتاع اللجر اصلا مش معايا. ومقال ايه الكاش اكاونت شو زى بالنس ده يعني ايه? نفس الفكرة اللي لسه قيلنا من دقيقة هنا. انا هشتغل على مين الاول? على الكاش? هشتغل انا مش معايا بتاع الكاش. هو مش بتاع البانك. في الاخر يبقى هو هو بتاع الكاش اكثر ريكونسيليشن? ماشي. انا هشتغل على الفكرة الاول. فانا مش معايا اصلا الكاش في البيجيننج. فهشتغل على البانك واجيب البالانس بتاع البانك افتر ريكونسيليشن. بعد كده هخليه ايكوال البالانس بتاع اللي جر افتر ريكونسيليشن. ايه ايه بقى ازاي يعني احنا اصلا عملنا الاتو تاوزن تري هندرد مش هتطلع معانا صح. حبيبي جرب كده ايضا على ايدك? او الكليتر معاك? معاك الكليتر? معاي. معاي. طيب انت معاك كان بيجيننج? اه فورتي فويت تاوزن. دي اه واحدة بس قدميت حد. هو دخل واحد برضو. مش عارب برضو دخل واحده ازاي مغير ما عمله اكسبت. حاجة غريبة. انت معاك كان بيجيننج? فورتي فويت تاوزن. ماشي. اه قال لي اللي انت دلوقتي ازجالك اه بانك ستيتمين don't include deposit in transit ب 2300. البانك هزيبها ادي? 2300. ماشي. and last day of months the bank statement show collection by bank 49. ليها علاكم? باللجر مش بالبانك. اه ليها علاكم? لا. طيب. وقالك اللي في اه non sufficient fund by 320 return check. ملاش علاكم برضو. ملاش علاكم برضو. اه شيء لل اه ومعايا الاثنين error? تمام. سواني 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 سواني. انا اسف انا اسف. الكاش اللي فوق ده الكاش بتاع الليجر. صح? مدلة. لا. انا عمل احل السؤال في الاول اللي ده كله البلانس بتاع البنك. لا هو اهل 4500. اه لا لا لا. دي كده كده بالبانك مش هشتغل عليها. سوري انا بتريت اسخن. عشان كده عمال اقول من دي بوز مش هناخده ده. لا 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 لا. انا مقتنع وبقاتل بالموضوع عشان فاكر اللي دي بانك. سوري يا رجال. عادي بعد ساعتين ونص طبيعي. عايز اقول لك والله الموضوع بتاع الناس اللي تعمل لها كيك دم ديني جدا يعني. عشان الناس تفتكر لانا امنا شي لتاع. 12. امبر بيرنج اتسمي واحد تلاتين. بانك يكون ساول فوروينج ان فورميشن افينيبل. معاي البلانس ببانك 30. دي بوزة ان ترانزي. اعمل فيها ايه? Atenção no banco 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 Seja a trabalhar na 3ª É difícil? Sim Claro Certo Mas o banco Atenção no banco Discoversa que a chique em 2029 Hive sido registrado em sua empresa Aze 92 Dê tem que fazer alguma coisa Dê tem que fazer alguma coisa Dê tem que fazer alguma coisa como eu estou a dizer É Você tem que fazer alguma coisa E você tem a answer E se você tem que fazer alguma coisa Ou a check-reced Ou a check-receive se você consegue até queまた A Array κ собой. Olha é a curada abaixo alexi. Agora eu ia saber corréis. Dois alla mini contínuale, foi 13? 14씨mm ano eu e dizia a company, ou causa a company, vaição a cash factor AN faites 14. Seria balance statement, ou a balance statement in bank statement, é 15. Já deveFC vim beginnen com o beginninho do? り dizia aAssad em ponto de comp al opposite transit, o potencial transit tem banca tomar değişения? airplaneado e signifique e signifique e signifique É SيرMYS SPARGE средoum 20 20 함 PP 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 imprim e PP PP P PP PP 15 The Journal Entry to record I am horrible at all the time I haven't忘ado The Journal Entry to record Establishment of Fund Onde é o seguinte, eu não sei lá, eu falo aqui O que é o seguinte, o que é o seguinte, o que é o que é o que é? O que é? O que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O Credit Cash 16 The Journal Entry on 31 de maio To record replenishment Can me die, que é o que é o que é o que é? 303 jeneis Me die, que é o que é o que é? Tmedias, como é? O que é? Tem que me dar o que é? O que é o que é? Fé, você vai dar o que é o que é? Am I? Olá? Olá? Com você? A total de 330. A transição que você escreveu para que você faça o fundo, esse é o fundo do que você está disponível para a 5 mil que estão disponíveis. O que é o cão? O cão é o cão é? O cão é o cão é o cão é? O cão é o cão é o cão é o cão. Pode ser o cão é o cão? Eu vou colocar o cão é o cão. Eu vou colocar o cão é o cão. O cão é o cão é o cão. Mas, quando eu procurava o cão é o cão e eu spraleci, eu me pedi que se eu fizer o cão for você não ou não sabe algo em conflito do aconamento? Não. Você disse quem é esse que vai fazer o cão? Ou é o que é o Santos? O Santos é o Senhor. Eu não vou colocar o cão e não vou levar a cão. O que eu venho a cão. Mas, eu vou aplicar o cão de cão? Eu vou aplicar aconamento o time em um comum. Certo. Isso é possível. Então, você tem que ter debit para 330. É o cash de 330. Porque ele tem que ter debit para 330. Ele tem que ter debit para 330. Não, ele tem que ter debit para fazer isso. Eu acho que ele tem que escrever no livro. Se inscrever no livro. Você tem que ter debit para 330. Ok? Isso. Isso. Nós sabíamos que o jugador tinha como? CoS3. 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 E o que você tem mais? CoS3. CoS3. Mas você encontrou com o caso de 165. CoS4. 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 É difícil, é difícil, é difícil É difícil? É difícil? Não, é difícil 18, disse que referência para o setembro Seja a empresa referência para o setembro Referência para o setembro 31 de junho Quem está com o livro? 17 O que você escreveu em 31 de junho Por que você está com o setembro? É Você está com o setembro? 35 de junho 35 de junho E com o setembro de 330, e com o setembro de cerca? 5 Debit É Debit Você está com o setembro que você está com o setembro? Qual o setembro de 4? O setembro de 4? B B B É difícil? Ok Estou esperando Ok ou espera? Ok Ok, ok Estou esperando E If it's decide to increase the fund To 600 Horset Que cish Constraves 100 vezes Debit Cish Debit 100 Debit 100 Cic Amém